Eu quero que você fale quem são os dois principais fregueses que você tem no futebol amador e por quê? Fregueis meu no futebol amador? Olha, o primeiro é a união parecida, né? São 11 jogos e 11 vitórias, não tem nem o que falar. E o segundo é o... Mas isso não é nem freguesia, então você é pai deles. É, quase pai, né? Mas vamos lá, os caras vão ganhar um dia ainda. Tem o Agape também, que também não conseguiu ganhar de nós, o Holanda, o Molão. Então, não freguesia, né? Tem uma certa rivalidade ali dentro de campo. São times grandes, são times gigantes da cidade aí. Não é à toa que estão classificados para a segunda fase aí, vamos brigar para chegar ao título. Mas é resenha.